A paz do Senhor Jesus, nesta quarta-feira, Deus traz resposta para o teu coração. O que te tirou da zona de conforto foi providência de Deus para te dar crescimento. Tudo o que deu errado e que te trouxe como consequência, tudo isso que tem te acontecido, é porque Deus não tem preparado coisa pequena, Deus tem preparado coisa grande. E Deus manda dizer para ti, no dia de hoje, que Ele permitiu tudo isso que aconteceu, para que Ele possa te mostrar algo maior. Entenda que quando Deus quer nos entregar algo grande, Ele vai nos tirar da zona de conforto. Ele vai nos fazer pensar que naquele momento nada vai acontecer. E eu vejo alguém aqui hoje que tem se preocupado com o que aconteceu, com o que bagunçou a tua vida, com o que veio inesperadamente, com o que chegou de negativo. E a tua preocupação é porque tu não contava com isso. A tua preocupação é porque tu não queria que acontecesse. Só que Deus vai fazer coisa grande e tu não tem entendido trabalhar de Deus. Do nada, Deus vai te levar ao muito. Do que aos teus olhos é pequeno, Deus vai te levar ao grande. Digo eu para ti, que tenho eu mistério nesse negócio. Digo eu para ti, que permiti, para te dar crescimento e para fazer coisa grande. Tenho eu algo grande para fazer no teu nome. Tenho eu algo grande para fazer na tua vida. E por esse motivo permiti, diz o Senhor. Está preocupado demais. Pensando por que Deus permitiu que isso aconteceu. Por que eu estou tendo que passar por isso? Tu não tem entendido o mistério de Deus. Deus fala aqui comigo hoje. Ouvirão falar no teu nome. Te farei conhecido, te farei conhecida dentro de um cenário. Tu não entende o meu trabalhar. Tu não entende o meu mistério. Mas digo eu para ti, que muito em breve tu entenderás. Ei, dá glória a Deus aí do outro lado, porque o que Deus preparou para a tua vida é grande. Deus não tem coisa pequena, não. Deus tem algo muito maior. Amados, existe uma zona de expulsão que Deus permite nas nossas vidas, quando Ele tem algo maior para fazer. E sabe o que é a zona de expulsão? Deus permite que uma série de coisas aconteçam. Para que você saia daquele cenário, lembra José? Uma série de coisas aconteceram para levar José para o Egito. O caminho que parecia contrário, o caminho que parecia distante. Existe algo chamado zona de expulsão, para você sair de um cenário, porque Deus tem algo maior. Para você sair de um contexto pequeno, porque Deus quer te colocar dentro de um grande contexto. Então, você tem sofrido antecipadamente, porque você não sabe o final das coisas? Deus quer te tirar do pequeno e te levar para o grande. E muitas das vezes, quando não é zona de expulsão, é zona de desconforto. Uma mulher vai procurar o profeta, porque ela estava em zona de desconforto. E ela estava em zona de desconforto porque a vida dela estava bagunçada. Algo acontece inesperadamente e bagunça a vida dela. O marido dela morre, deixa uma dívida e a vida dela se torna uma bagunça. Os credores querem levar os seus filhos como escravos e aí, sabe aquela bola de neve? Eu vejo alguém que muitas das vezes se sente como aquela mulher estava naquele momento. A vida é uma bagunça, uma bola de neve. E aquela mulher se desespera. Só que, amados, aquela zona de desconforto na vida daquela viúva Veio para dar um giro na vida dela. Perdão. Veio para modificar tudo. Aquela situação que tinha acontecido Era para Deus tirar aquela mulher de uma situação difícil e levar. Era para aquela mulher ter independência. Era para aquela mulher ter algo próprio. Perceba que no milagre da multiplicação de azeite, o que acontece? Aquela mulher recebe a estrutura necessária que ela precisava para dentro da casa dela. E ela recebe além do que ela queria. Ela só queria pagar a dívida. Ela só queria sair do aperto. Ela só queria se ver livre daquela situação. Ela só queria resolver o problema para que os seus filhos não fossem levados pelos credores. Só que aquele milagre veio para organizar a casa dela dentro de uma situação que tinha vindo para bagunçar. Tu está entendendo o que Deus tem para a tua vida no dia de hoje? Tu está entendendo que se está uma bagunça, Deus sabe como trabalhar e Deus permitiu que está acontecendo porque Ele vai fazer algo grande? Tu não tem entendido trabalhar de Deus? Então aquela mulher, ela fica ali naquele aperreio, naquela situação complicada e ela vai pedir ajuda para o profeta. E aquilo que o profeta orienta aquela mulher fazer, resolve todos os problemas da vida dela de uma só vez, amados. Porque além dela poder pagar a dívida, os filhos dela também iriam ser livres de ser levados como credores. Ela ia ter para viver do resto, ou seja, ela ia ter sustento. Porque naquela época as viúvas não eram amparadas como nos dias de hoje, a mulher que ficava viúva estava desamparada. Então naquele momento ela recebe o que? Amparo. Ela recebe o que? Sustento para dentro da casa dela. A casa dela é provida. Então perceba que aquela mulher, ela tem azeite agora para pagar a dívida, ela tem azeite para vender, ela tem azeite para viver do resto. A mulher fecha a porta numa situação difícil e o milagre acontece de porta fechada, porque Deus também trabalha quando a porta está fechada, irmão. Deus ainda trabalha quando a porta está fechada e aquela mulher vive milagre dentro da casa dela de porta fechada. E aí o que acontece? Aquela mulher quando abre a porta, ela agora é uma empresária, ela agora tem azeite para comercializar. Ela só tem um pouco de azeite para viver, mas ela agora tem azeite para comercializar, para pagar a dívida dela, para viver do resto, para trazer sustento para dentro da casa dela. Então tu está entendendo que muitas das vezes Deus tira da zona de conforto para fazer algo maior? Talvez se o marido daquela mulher não tivesse morrido, não tivesse deixado aquela dívida, ela não teria vivido um milagre tão grande que fosse lhe dar sustento para o resto da vida dela. Talvez ela ficasse desamparada, mas muitas das vezes aquilo que vem para nos tirar da zona de conforto, muitas das vezes aquilo que vem para dar errado na nossa vida, aquilo que vem para bagunçar tudo, é um propósito de Deus dentro da situação. São preliminares de milagre, são situações que está antecedendo o trabalhar de Deus. Então Deus manda te dizer no dia de hoje, que ele permitiu tudo isso, porque ouvirão falar no teu nome. Deus está abradando hoje aqui, te farei grande. Te farei conhecido, te farei conhecida. Ei, tu não tem entendido o meu trabalhar, eu não tenho coisa pequena não, eu tenho coisa grande. A viúva estava dentro de uma situação que parecia insignificante, que parecia que era o fim da situação, que parecia que nada ia ser resolvido, porque tudo estava bagunçado. Deus te diz assim, no meio dessa bagunça, eu tenho o meu propósito. Toma posse dessa palavra aí. Declara aí nos comentários. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Vou organizar essa bagunça, diz o Senhor. Tenho algo muito maior. Farei algo que vai impactar esse cenário. Muitos te viram na zona de desconforto. Muitos estão te vendo na situação em que tudo está dando errado. Muitos te viram sair de um cenário, pensando que a tua saída ia limitar o teu crescimento. Só que a tua saída é para gerar crescimento. Muitos estão te vendo nessa situação pensando que é para a tua estagnação. Deixa que é para a tua elevação. E Deus está te revelando tudo isso. Porque tem momento que tu fica sem entender. Tem momentos que tu pergunta a Deus por que Deus permitiu. Tem momentos que tu pergunta a Deus por que Deus deixou certas situações acontecerem. Mas Deus está te dizendo hoje aqui que Ele tem propósito na causa porque Deus vai começar a mudar. Deus vai começar a fazer muita coisa. E Deus quer que você saiba. Porque quando acontecer tu vai lembrar do que Deus está te falando aqui hoje. Tem um tempo de crescimento aí chegando, viu? Tem um tempo aí de elevação. Deus está te elevando. Tem níveis mais altos a serem alcançados. Eu vejo o agir de Deus dentro dessa situação que te tirou da zona de conforto. Eu vejo um mover de Deus dentro de uma situação que tem te feito pensar que é para a tua estagnação, que é para o teu fracasso, que é para o teu fim. E Deus te diz assim hoje. Segue no que está parecendo pequeno. Segue naquilo que parece insignificante. Porque dentro desse negócio estou eu trabalhando. Ei! Dá glória a Deus aí do outro lado. Declare aí nos comentários. Deus está trabalhando e eu estou vendo. Deus está trabalhando e eu estou vendo. Tu vai ver. Tu vai ver. Tem gente que já está vendo, mas tem gente que vai começar a ver. Talvez você está aí do outro lado dizendo missionário e eu ainda não estou vendo nenhuma mudança na minha vida. Ainda está tudo bagunçada. Prepare-se. Deus me trouxe aqui para te dizer que é tempo de contemplação. Deus me trouxe aqui para te dizer que é tempo de crescimento. Deus me trouxe aqui para te dizer que é tempo de elevação. Digo eu para ti. Tenho eu coisa grande para fazer dentro da situação. Deus tem coisa grande. Ouvirão falar no teu nome. Virão. Saberão notícia. Ei! José seguiu por aquele caminho. Era o caminho da zona de expulsão. Parecia um caminho contrário. Parecia um caminho conturbado, complicado. Mas os irmãos de José o viram e viram. Viram. Que tudo aquilo que eles fizeram só colaborou. Para quê? Para o cumprimento do propósito de Deus na vida dele. Tudo aquilo era o quê? Zona de expulsão. Então, tem alguém aí do outro lado que tem se entristecido por causa de situações que aconteceram nos últimos dias. Por causa do que pessoas têm dito para você. Por causa do problema que está acontecendo, que está tudo contrário. Por causa da bagunça que está a tua vida. Não é bem assim? Só que tu não está entendendo. Tu não está entendendo que tem um trabalhar de Deus aí dentro da situação que vai modificar tudo. Deus te diz aqui hoje. Não te preocupa com a bagunça que está a tua vida. Porque digo eu para ti que vou organizar tudo. Digo eu para ti que vou colocar tudo no lugar. Digo eu para ti que cumprirei dentro dessa situação o propósito. Tenho eu mistério. Tenho eu algo grande. Tenho eu crescimento e elevação para a tua vida. E digo eu para ti que é dentro dessa situação que vai acontecer a tua elevação. Amém? Os irmãos chegaram até o fim do vídeo. Não esquece de deixar aí abaixo nos comentários o teu pedido de oração para que eu possa te inserir no meu clamor. Para que eu possa te inserir nas minhas intercessões. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.